Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Começando, como sempre, com muito carinho, muita gratidão a Deus, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é quinta-feira, muita energia boa aí, gente, muita energia boa sim para o seu coração, para a sua mente, equilíbrio, conexão entre você e o seu eu divino, entre você e o seu eu sagrado, para que você possa se sentir em paz, para que você possa seguir com o seu dia, com sabedoria, tomando as decisões necessárias, fazendo as escolhas cabíveis para ter uma vida muito mais em harmonia e equilíbrio, não é verdade? Meus amigos, antes da gente começar, um agradecimento rapidinho, mas muito digno de nota. O Corpo de Bombeiros, ontem, do Estado de Minas Gerais, nos convidou com tanto carinho a participar de um encontro da corporação. Eu queria agradecer isso em público, porque, para mim, assim, poxa, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, profissionais da área da educação e da saúde, são profissionais da área do poder público, de áreas tão delicadas, não é, meus amigos, para todos nós, e que muitas vezes ganham tão pouco e nem sempre são valorizados devidamente pela nossa população, pela importância da função que exercem. E os bombeiros, então, são literalmente os heróis da vida real, salvando vidas todos os dias. E a gente tem que agradecer muito a eles, então me senti muito honrado de poder fazer parte desse evento ontem, foi realmente maravilhoso. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos ciclos do amor e dos relacionamentos, os grandes ciclos do amor e dos relacionamentos. Já parou para pensar nisso, né? Que amar também pode ser um ciclo? É, que os relacionamentos também podem acontecer em ciclos? Com certeza. Você sabe que no universo, um dos códigos de Deus, exatamente, são os ciclos de tudo que existe, né? Simples são os exemplos para mostrar isso. Primavera, verão, outono e inverno, ciclos na natureza. Nós vamos olhar a pequena e grande circulação que acontece dentro do nosso coração, né? O ciclo da maneira como o nosso sangue circulou no nosso corpo. Temos a pequena e grande circulação, que é a respiração em si. Tem o ciclo de Krebs, tem o ciclo respiratório, né? O que nos leva a exalar o gás carbônico, que, consequentemente, é absorvido pelas plantas, que no seu ciclo, gerando sua fotossíntese, nos oferece oxigênio que a gente vai respirar. E são tantos ciclos, é ou não é? Contração e expansão do universo através do Big Bang. Gente, tudo acontece por ciclo. Nosso processo de amar também. O que acontece? Na realidade, vamos esclarecer isso, não é que o amor vem em ciclos. Os relacionamentos, ou os diversos tipos de relacionamento que, às vezes, a gente enfrenta na vida, eu falo enfrenta porque alguns são enfrentamentos mesmo, né? Até gerar aprendizagem. E outros são vivências, quando a gente tem uma sensibilidade maior. Muitas vezes acontece em ciclos. observa, tem relacionamentos que você vivencia de dor, por exemplo, de aprendizagem com pessoas difíceis no trato. Tanto você é difícil para a pessoa, quanto a pessoa para você. Isso, às vezes, acontece em uma semana. A pessoa entra e sai da sua vida rápido, não é verdade? Já tem relacionamentos de pessoas que ficam conosco uma existência inteira. 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. No caso de um parente, um casamento longo, relação com o pai, com a mãe, muitas vezes acontece isso. E muitos desses ciclos, eles se renovam a cada existência. Só que, olha que interessante, você pode ter vivido um ciclo duro com o espírito, como seu pai ou sua mãe, na existência. E, na existência posterior, esse ciclo ter sido leve, porque ambos aprenderam a amar, a ser mais flexíveis. Então, veja você que existem muitos ciclos na área dos relacionamentos e do amor. É, porque, na medida que a gente aprende a amar mais, a qualidade de cada ciclo existencial, na medida que a gente reencarna com o mesmo ser espiritual e cumprindo papéis diferentes, ele se transforma. Bem, eu não quero ficar aqui filosofando com você, né? Na realidade, gente, eu estou trazendo esse assunto para que você possa pensar um pouquinho. Será que os ciclos que você está vivendo hoje com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, ciclo com seu papai, com sua mamãe, ciclo com as pessoas ao seu redor, né? Talvez o seu chefe, os seus funcionários, amigos. Como é que você categoriza esses ciclos? Você acha que hoje você vive um ciclo saudável de relacionamento ou um ciclo doente? O que é um ciclo doente para nós? É um ciclo em que uma das partes está se anulando em detrimento da outra. Como é que isso funciona? Ou a outra parte tenta se superpor à outra, o que acontece também porque uma delas se anula. Na prática é assim, vamos imaginar eu e você, né, como duas partes de um relacionamento. O que pode acontecer? Pode acontecer de eu querer que você viva minha vida integramente, você acredite no que eu acredito, então eu quero que você se adapte a mim, ou vice-versa, né? Você pode querer que eu me adapte a você. Quando acontece de A e B se relacionarem e A quer sempre que B seja presente, faça tudo que A apenas quer, você tem um ciclo egoístico, aí, concorda? Muito egoístico. Quando você tem, por outro lado, um ciclo em que A se anula completamente para que B seja feliz, acontece com pais em relação a filhos, a pessoa abandona a sua forma de viver por causa do filho, ou então filhos em relação a pais, pessoas em relação a animais, né, tudo é para o animal, animal, quer dizer, um desequilíbrio profundo em que a pessoa não se respeita mais. Isso é um ciclo também de desequilíbrio. Então, são ciclos doentes em que um tem que se adaptar ao outro, então você se anula, isso não faz sentido. O que é um ciclo de relacionamento saudável, gente? É quando as duas partes coexistem de forma harmoniosa, mas mantém suas individualidades. Então, o pai mantém a individualidade do pai, cada um cumpre o seu papel, o filho desce e mantém filho cumprindo o seu papel, mas ambos têm um ponto comum, né? O esposo sabe o papel dele, a esposa sabe o papel dela, mas um relacionamento saudável, não há invasão, não há ciúmes, não há posse, a doação, um quer que o outro seja feliz. E nessa troca que há nesses relacionamentos saudáveis, há um crescimento espiritual, gente, muito maior. Então, vai analisando, porque você pode estar numa relação saudável, inteligente, amorosamente falando, com seus filhos, por exemplo, mas pode não estar com seu marido ou com sua esposa, entende? Você pode ter uma relação saudável com um dos filhos, que é mais maduro, e com a outra, se é uma relação de apego, uma relação doentia. Então, gente, como Jesus falava, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, certamente, quanto antes, né? A gente tiver consciência dos ciclos dos relacionamentos, esses grandes ciclos do amor dentro dos relacionamentos, a gente vai vivenciando, mais consciência a gente vai trazer para as nossas escolhas. Consequentemente, você pode fazer ajustes na sua maneira de se relacionar e, consequentemente, construir relações mais saudáveis, mais puros, né, mais relações, mais puras, perdão, que façam, né, muito mais sentido para você, para o seu coração. Ah, Ricardo, mas o outro não me ajuda. Calma, gente, cuide de você primeiro. Certifique-se que você está fazendo a sua parte, que você não é a causa do desequilíbrio. Porque, muitas vezes, a gente fica preocupado que o outro mude para a gente mudar quando nós ainda somos a causa do desequilíbrio. Pelo menos, certifique-se que você já é a pessoa que não tem posse, que você já é alguém que ama, já é alguém que não precisa gritar para se comunicar, que você já não é alguém que desrespeita o outro. Certifique-se que você cumpra o seu papel em cada um dos ciclos da sua vida. Só de você fazer isso, acredite, sua encarnação já está ganha. Porque, se a gente fosse tão perfeito assim nos nossos relacionamentos, nós seríamos espíritos bem mais puros do que somos hoje. Você não acha, não? Então, certamente, eu e você... Ih, a gente tem muito trabalho para fazer. É ou não é? Vai pensando nisso com carinho. Está certo? Que Deus te abençoe. Luz e paz. Depois nós vamos falar mais sobre esse assunto aprofundando, porque ele é muito intenso. Só lembrando, gente, a gente está com a série Gigantes da Alma, falando sobre Mahatma Gandhi. Não sei se você já assistiu, se não assistiu, assista. Depois a gente vai gravar Francisco de Assis na sequência. Com certeza vai ser outro momento lindo para todos nós, né? A gente aprender com esses gigantes do amor. E temos convidado vocês para o nosso evento maravilhoso, né? De doação de todos nós. Trabalhado a vários corações na cidade de Salvador. Vai ser o encontro do Namastê no Nordeste, o primeiro. Agora, dia 15 do mês de setembro, vai comprando o seu ingresso. Lembrando que o seu ingresso, você ganha um CD. E toda a renda do evento é revertida para várias instituições de caridade, beneficiando uma quantidade incontável de pessoas. Se você quiser conhecer as instituições, os endereços, os trabalhos, é só você clicar no link que está na página de inscrição do Instituto Namastê. Você entra lá no site institutonamastê.com.br. Lá tem o banner de Salvador. Você entra lá e vai conhecer todo o trabalho dessas instituições maravilhosas, né? Que amam as pessoas, pessoas lindas que estão ajudando a construir uma sociedade melhor. E o nosso dever do Instituto Namastê é apoiar as instituições que apoiam, é ajudar as instituições que ajudam. Então, para nós, é uma alegria organizar esse tipo de encontro, tá bom? Estamos contando com você lá. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Você já sabe, luz e paz. E olha, relacionamentos saudáveis, hein? E até breve, até muito, muito breve.